Bara 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 Deixe deitar, se você vai ficar louca Vai ficar louca, loucinha dentro da roupa Deixe deitar, fazer diferente Vem no segredo, a bater na sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente não fazer assim ó Barabara, bará Barabara, bará DJ Shaqiri 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 Eu sei pegar, vai ficar louca, vai ficar louca, vai ficar na dedo da roupa Eu sei pegar, nada é diferente, tenho certeza que vai tirar a sua pele Eu sei pegar, nada é diferente, tenho certeza que vai tirar a sua pele Eu sei pegar, nada é diferente, tenho certeza que vai tirar a sua pele Eu sei pegar, nada é diferente, tenho certeza que vai tirar a sua pele